No início desse mês, o prefeito de São Vicente, Luiz Cláudio Bili, conseguiu convencer os servidores que não poderia dar mais do que 7% prometidos, praticamente a inflação oficial do ano passado, que foi de 6,41%, em razão da delicada situação financeira da prefeitura. E a categoria aceitou os argumentos após um breve período de paralisação. Em Santos, o prefeito Paulo Alexandre Barbosa aproveitou o entrave envolvendo o sindicato da categoria, o Sindeste e o Sindicerve, para amarrar o reajuste em 8% e evitar um prolongamento das discussões. Os salários representam uma parcela significativa da receita. Santos e São Vicente, por exemplo, são as que mais gastam com seu funcionalismo, 50,86% e 53,55%, respectivamente. Praia Grande gasta 43,1%, Guarujá 42,6% e Cubatão 46,37%. No entanto, Guarujá e Praia Grande ainda não definiram os índices. Cubatão só enfrentará o problema em maio, quando ocorrerá o dissídio da categoria. Então são situações delicadas que esses municípios estão enfrentando e vão enfrentar. Santos, especificamente, que é o município mais rico da região e entre os 20 maiores do país, já registrou uma queda de 3,1% em janeiro. Em números absolutos, foram R$ 7 milhões a menos que entraram nos cofres da Prefeitura, sem contar a inflação, comparando o mesmo mês de 2014. O IPTU caiu R$ 10 milhões fora a inflação. Portanto, queda na arrecadação e aumento de gastos é uma combinação muito perigosa. Afinal, conforme a Lei de Responsabilidade Fiscal, não se pode ultrapassar 54% da receita corrente líquida em pagamento pessoal. Se isso não for cumprido, o governante terá problemas legais, com contas rejeitadas e risco até de perda de mandato. O sinal amarelo, portanto, já está ligado. Quem não fizer a lição de casa vai ter sérios problemas no final do ano. O sinal amarelo, portanto, já está ligado.